Bom dia pessoal, esse é mais um vídeo do Alancena Zero, hoje Começo a mandar um salve aqui pro Alexdex, Alexdex da RF900 Ele não mandou um salve pra mim no vídeo dele, mas tá valendo, mas chama amigo né Salve Alexdex, tamo junto moleque Salve pro Renan, salve pro Daniel aí do Família Duas Rodas, RT, Nilson, Heraldo, Cris Mimizinha, tamo junto galera, e vai sair as camisas do Família Duas Rodas Litoral aí, beleza? Tamo mais um dia de trampo aqui Acabei de levar um controle de Xbox pro cara no centro Esse dia eu não fiz muito vídeo galera, que eu tive paralisia facial, paralisia de Bell Aí travou tudo do lado da cara aqui, o lado direito Ficou tudo parado Só comia ficando nudinho, não fechava o olho E galera, quem tiver esse problema aí de paralisia no rosto aí, a boca ficar torta É... não se preocupa galera, vai no médico direitinho, ele vai passar o medicamento E não fica preocupado não, porque volta, eu tomei em 3 semanas 3 semanas já voltou quase tudo galera Eu tomei um remédio, um medicamento que tal de coticóide lá, um negócio assim, uma injeção E... não demorou muito, porque eu não conseguia subiar, não conseguia comer, não conseguia fazer nada Então tava complicada a situação Mas agora eu to... to melhorando O pior cara O pior era o olho que não fechava né O olho não fechava e tinha que colocar fita no olho O bagulho foi... foi intenso Mas é... Não fica preocupado não galera, não fica preocupado não que... Quem tiver aí ou tem alguém da família que tenha Que pode ficar calmo que volta viu Volta tomando medicamento e volta Beleza? Fazendo massagem Fazendo a fisioterapia em casa Enchendo um... Uma bexiga Sabe aquelas luvas de... De latex Luvinha Ficar enchendo lá Pra mexer tudo Beleza galera? Por isso que eu não fiz mais vídeo Eu to fazendo esse vídeo aí pra vocês Pra... Coloquei uns vídeos aí engraçados no canal aí Uns... Os bagulho louco Que era pra não ficar sem vídeo Se aparecer algum vídeo engraçado Aí eu vou colocar no canal pra vocês Belezinha galera? Então isso foi mais pra explicar pra vocês aí Porque eu não fiz muito vídeo aí Nesse tempo Porque... Eu não podia nem sair de moto direito Eu não podia nem falar Então... Por isso que eu tava meio ausente do canal aí Belezinha galerinha? Então é isso É isso Mandar um salve aí pro Capiroto Salve pro Capiroto da Z900 Show de bola a morte dele aí O Daniel também Ô Daniel Seja bem vindo ao Família Duas Rodas Vitoral aí Tá uma bandite bem louca galera Bem louca a bandite do Daniel aí Belezinha? Então... É isso galera Valeu Tamo junto galerinha